De volta para falar de um mercado com potencial de crescimento no Brasil. A produção de flores no país conta com 9 mil produtores registrados, isso de acordo com os dados do SEBRAE. E são eles os responsáveis pela geração de 194 mil empregos diretos. A cadeia produtiva movimenta por ano cerca de 4 bilhões de reais. Por aí dá para perceber a força deste negócio. E foi de olho nas possibilidades de renda que dois jovens do oeste do estado decidiram investir. Qualquer lugar fica mais bonito e perfumado quando tem flores. Difícil alguém que não goste delas. Para decorar ambientes internos ou jardins, as flores e plantas ornamentais sempre são bem-vindas. E podem ser encontradas nas mais diversas espécies. Grandes, pequenas, de todos os formatos e cores. Um mundo que encanta não só pela beleza, mas também por ser um bom negócio. Estava ali a oportunidade que Tiago e Matheus buscavam para ficar no campo com boas possibilidades de renda. A família Gurk, tipicamente alemã, mora na comunidade Linha Alta, no interior do município de Riqueza, oeste catarinense. Viu nas flores mais que beleza. E sim, um investimento com retorno garantido. O trabalho começou há 10 anos com a construção de um abrigo para o cultivo de flores. Hoje são 5 instalados e 3 unidades em construção. Receita de sucesso? Muito trabalho, dedicação, profissionalismo e união da família em todo o segmento produtivo. Para dar certo, a produção de flores precisa ser bem estruturada, já que as plantas são sensíveis, delicadas e exigem atenção permanente. Por isso, a família não se descuida em nenhum momento. Todos têm que pegar forte no trabalho. Está justamente ali a receita do sucesso. Desde pequeno, peguei o hábito de gostar de plantas, de flores, toda essa parte. E isso vai aumentando o gosto. O gosto e a paixão pela atividade que você faz. E isso é uma coisa que entra na gente e não sai mais. É uma coisa assim, você pode passar por dificuldades, momentos, trabalhoso, mas você não consegue abandonar. E você aqui atua mais na área do gerenciamento do negócio e o teu irmão na parte produtiva. Como é que está indo a empresa de vocês, o trabalho de vocês? Assim, a empresa, vamos dizer, ainda é recente, é nova. Ela, nos últimos dois anos, assim que ela começou, tem um crescimento grande, de abrir as portas do mercado, mas por todas as dificuldades, por que se veio, um ano difícil, ela está indo bem. Aos poucos, com os pés no chão, quem sabe ela já podia estar maior, ter mais facilidade para desenvolver o trabalho, mas assim, tudo tem seu tempo também, não adianta a gente querer atropelar. Então, na medida do possível, com todo o esforço da família, todos economizando ajudar, ela está crescendo bem, aos poucos, mas está crescendo bem. Enquanto o Tiago se dedica mais às vendas e entrega do produto, o Matheus cuida aqui da parte produtiva, principalmente da produção de mudas. E exige bastante atenção, né Matheus? Com certeza, né, a gente tem que estar diariamente em cima, né, porque são bastante flores delicadas que tem, né, por exemplo, neste viveiro aqui, né, então você tem que estar diariamente em cima, porque assim, se acontecer de alguma praga, atacar alguma coisa, alguma doença vira, isso aqui, de questão de um dia para o outro, já está feito dano, né, então a gente tem que estar sempre de olho. A produção de flores é uma atividade bastante diversificada, pois existem muitas espécies e é preciso entender um pouco de cada uma delas. Exige tecnologia apropriada em cada segmento produtivo. Hoje a família domina a técnica de produção, mas está sempre em constante busca de aperfeiçoamento. E você fez o curso de jovens empreendedores do programa SC Rural. Como é que foi esse curso, Matheus? Olha, ao meu ver, foi excelente, né, então é um curso destinado para o jovem, lá você, é como se fosse uma faculdade, eu diria, né, para o jovem rural. Você está aprendendo lá diversas áreas, então você está com as pessoas mais capacitadas, estão no curso para ali auxiliar, né, você pode tirar a dúvida que você quiser, lá você tira, não tem, sem medo nenhum, né. E o apoio do SC Rural também, eu fui contemplado, muito, muito, muito bom, né. Todos os jovens que frequentavam esse curso tiveram a possibilidade, e como tema curricular, elaboraram um projeto de vida. E o Matheus teve, o projeto dele era com a produção de mudas e flores e tal, e submetido a uma banca, ele foi escolhido e ele foi agraciado com o recurso de 10 mil reais do SC Rural, onde ele conseguiu implementar a atividade com a construção de um abrigo para a produção de mudas. A diversificação de atividades, como é o caso aqui dessa família, a importância que você vê para a agricultura familiar? Essa propriedade aqui, apesar de uma área de 10 hectares, a família Gurk consegue desenvolver, além dessa parte de floricultura, consegue desenvolver outras atividades, como piscicultura, a parte de açúcar mascavo, a parte de hortaliça, a parte de fruticultura, né, demonstrando que quando a família planeja as ações e consegue ver o potencial que tem a propriedade, a família para produzir, consegue explorar o máximo economicamente dentro da proteção do meio ambiente e consegue saber quais são as dificuldades e estudar as dificuldades e como suprimir essas dificuldades. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto